Mulher de crise é uma fibra A ver A Ela quer Ela adora Aura Mone ou Pandora Tô todo lá com o estado Tô com a tropa Tô com a realeza Aí, paporreta, a verdade é essa Tô acabando os ingressos aí no Rio de Janeiro Também pra você Sete a fracassa Quando eu tô com muita saudade de casa Eu procuro